pessoal antes de começar ouvido dos dislike do vídeo do barroso é dizendo caô na eletrônica segura peço pra que vocês entra nessa página do facebook tempos da roça página pra quem curte coisas do sítio quem já morou no sítio relembrar a época do sítio então é uma página é bastante interessante entra lá e se inscreve se segue na página lá voltar lá para o vídeo esse vídeo do barroso aqui na urna eletrônica eu porque eu tô gravando esse vídeo que ele está com um recorde gigantesco de dislike uma coisa fora do governo normal eu vou colocar aqui só um pedacinho ó nesta sexta-feira três e meia da tarde 157 mil desligue o joinha de ponta-cabeça lá vai lançar a campanha e 8 mil e uma rejeição muito grande se vê que o povo brasileiro não tá afim desse negócio de urna é simplesmente o voto recolhe as urna e vai conferir o voto ocultamente o povo pede voto auditável já transparência na urna eletrônica muito obrigado aí